Muito obrigado, governador Helmano Ferrer, nosso pré-candidato ao governo do estado do Piauí, essa figura admirada por todos nós aqui no Senado e respeitada pela população do seu estado do Piauí. Eu não poderia deixar de comparecer com certa tristeza a esta tribuna na esteira do que já brilhantemente expôs a senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul para protestar frontalmente, semeando a descrença que já se generalizou, promovendo o descrédito que se constitui o grande desafio para todos nós que neste ano de 2018 queremos que o Brasil se reencontre com a verdade. Como definir a atitude de um procurador ou de um desembargador aloprado que de forma sorrateira, inusitada, surreal, violenta o estado de direito democrático, a legalidade, anarquiza a justiça do país, afronta os tribunais superiores, desrespeita os seus próprios colegas passando por cima de uma decisão colegiada. Como definir essa providência com todos os lances aqui já descritos pela senadora Ana Amélia que anteciparam esta decisão pela soltura e que se consubstanciam realmente numa chicana política com o objetivo, sem dúvida nenhuma, de desrespeitando o estado de direito democrático colocar nas ruas alguém que está condenado à prisão há 12 anos e um mês de prisão, tendo tido a oportunidade de se defender, todas as oportunidades de defesa a ele foram conferidas e a legislação estabelece, além da prisão, obviamente a inelegibilidade. E o que se viu foi um desembargador de militância petista durante 20 anos, 19, 20 anos, militante do PT, nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff para o Tribunal Regional Federal. Antes, sendo serviçal dos governos petistas de Tarso Genro no Rio Grande do Sul e do presidente Lula no governo da União. Portanto, certamente, não há ninguém que possa admitir, seja a sua inteligência subestimada. Trata-se de subestimar a inteligência dos brasileiros e impor uma decisão que certamente não apresenta nenhuma relação de coerência com o que está estabelecido na legislação brasileira. Afirmar que houve um fato novo, mas que fato novo? Estão em campanha há tanto tempo. Antes do julgamento, estavam em campanha. Durante o julgamento, prosseguiram em campanha. Fizeram caravanas pelo país. Afrontaram já, à época, a legislação vigente. E o senhor desembargador afirma haver um fato novo. E esse fato novo, segundo ele, trata-se da pré-candidatura do ex-presidente da República. Fato novo sobre algo inexistente. Não pode existir pré-candidatura se há inelegibilidade. Milhões de brasileiros assinaram um projeto que se denominou de projeto de ficha limpa, e esse Congresso aprovou. E o presidente, o próprio presidente, sancionou um projeto de iniciativa popular. O ex-presidente que está preso, sancionou o projeto. E, no entanto, agora, alega-se que há uma pré-candidatura. Mas aqui no Brasil mesmo? Ou em outro país? Aqui, há uma lei que tem origem num projeto de iniciativa popular que torna impossível essa candidatura. Então, olha, não dá para admitir que se deboche da inteligência dos brasileiros. trata-se de debochar da inteligência dos brasileiros. Isso é uma xingale que tem que ser repudiado veementemente por todas as pessoas de bem desse país. A ausência de segurança jurídica tem sido proclamada em todas as áreas. Isto nos leva a ter a sensação de que a república que temos mais se parece com o império. Nós estamos caminhando pelo Brasil e defendendo a tese de que devemos refundar a república, senador Romano Ferrer. porque a república que nasceu com terrível defeito de origem e vai se completar agora, vamos completar agora quase 130 anos já de república no nosso país, ela nasceu com terrível defeito de origem com as instituições públicas distantes da sociedade e suas aspirações. A população absolutamente abandonada pelo poder público nos registra nas páginas da história a rebelião de canudos com milhares de crianças jovens e idosos assassinados onde se celebrou esse divórcio entre a sociedade e o Estado brasileiro onde se consagrou esse divórcio. Pois bem, pouco mais de 120 anos de canudos nós vivemos esse divórcio. A população não se conforma mais com isso. Quem trabalha duro paga impostos e vê a incompetência administrativa se consagrando e a corrupção se alargando empurrando o país para um oceano de dificuldades e vê as autoridades brasileiras preservando os seus elitismos e os seus privilégios não se conforma mais não aceita mais esta realidade. eu vou conceder antes de prosseguir uma parte a senadora Ana Amélia por se tratar de uma senadora que não pode esperar pela sua competência pela sua dignidade não pode esperar. Vossa Excelência tem a palavra para uma parte. Senador Álvaro Dias eu apenas fico surpresa quando cobram que a gente não comparece ao plenário aquele lado que diz que nós somos golpistas porque aprovamos o impeachment pelo visto agora não se encorajaram a vir aqui enfrentar este debate para dar explicações à sociedade brasileira da tramóia que tentaram fazer e que não colou. Então eu quero cumprimentá-lo também por continuar tratando desse tema que eu acho que ele deve ser explorado a exaustão para que isso não aconteça novamente no nosso país e havia declaradamente a intenção primeiro de atingir o Poder Judiciário de criar um problema no Poder Judiciário e sobretudo na Operação Lava Jato. Esse foi o alvo mais importante e direto não só da manifestação do desembargador Rogério Fabreto mas dos parlamentares que se auto-intitulando advogados entre aspas de defesa do réu tomaram a decisão do que aconteceu no domingo. Então há clareza entre todos de que esta foi uma operação destinada exatamente a enxovalhar o Poder Judiciário. Aliás o estrago foi até percebido pelo próprio ex-ministro do STJ que também comandou o Conselho Nacional de Justiça ministro Gilson Dipe que teve sempre uma conduta exemplar também no exercício das suas funções que avaliou que isso foi um mal um grande estrago na imagem do Poder Judiciário brasileiro mas eu vejo mais ainda mais grave é atingir a operação Lava Jato fragilizar a Lava Jato isso nós não vamos nos permitir porque aqui aumenta vossa excelência sabe disso uma ação insurdina para também amordaçar o Ministério Público que vem incomodando quem pratica atos de corrupção então cumprimentos a vossa excelência e eu peço até aproveito a mesa presidente a inclusão nos anais que fará parte também eu penso do que está dizendo o senador Álvaro Dias o artigo da jornalista Eliane Cantanhede intitulado Operação Tabajara 2 que retrata com fidelidade o que nós estamos vivendo nos dias de hoje mas parabéns senador Álvaro Dias e continue na sua campanha pela moralização do país que é isso que os brasileiros querem e torcem pelo senhor muito obrigado senadora Anamélia eu subscrevo a solicitação do registro desse artigo e lembro um exemplo que fez vossa excelência também que promotores públicos membros do Ministério Público juízes já se manifestaram de forma consensual em relação a essa afronta ao Poder Judiciário Brasileiro que vem de um desembargador despreparado para a função e que confunde a atividade de magistrado com a de militante político faz uso da sua tribuna no Judiciário da sua toga faz uso da sua toga e a transforma em uniforme de militante político do PT isso é um absurdo sem precedentes isso é surreal isso realmente é uma chincalhe que tem que ser devidamente repudiado e nós esperamos que o Conselho Nacional de Justiça adote providências as mais rigorosas em relação a esse pseudo desembargador que na verdade travestido de desembargador exerce as funções de quadruvante de uma organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos aliás a senadora Ana Amélia falou exatamente do garantismo e nós estamos percebendo que se utiliza o garantismo jurídico não se utiliza do garantismo jurídico para proteger organizações criminosas do colarinho branco e não retirar marginais do seio da sociedade esse garantismo não serve ao Brasil esse garantismo distorcido só serve aos criminosos é por essa razão que nós continuamos proclamando pela refundação da república porque elaboramos as leis nesse congresso nacional supostamente em defesa do bem para condenar o mal muitas vezes elaboramos bem outras vezes elaboramos mal ocorre que as leis nem sempre são respeitadas as leis nem sempre são cumpridas ocorre que muitas vezes as leis são interpretadas ao sabor das conveniências e das circunstâncias das conveniências pessoais especialmente como se tentou no dia de ontem fazer obviamente tivemos a conduta de hombridade do juiz Sérgio Moro a conduta também do presidente do tribunal regional em Porto Alegre Thompson Flores a conduta da presidente do supremo tribunal federal que se manifestou da procuradoria geral da república enfim todas as instituições sérias se manifestaram para impedir o êxito de uma malograda operação de sordidez histórica que se propugnou na manhã e na tarde do último domingo nós estamos dizendo que as leis não são respeitadas ou são interpretadas ao sabor das conveniências e nós poderíamos citar inúmeros exemplos eu ouso citar alguns o processo de impeachment a presidente Dilma foi afastada no entanto os seus direitos políticos não foram suspensos e a legislação é clara não há dois dispositivos há apenas um com uma vírgula o impeachment da presidente tem como consequência a suspensão dos seus direitos políticos por oito anos aqui se rasgou a legislação aqui se desrespeitou a legislação nós poderíamos citar tantos outros exemplos a lei de responsabilidade fiscal é desrespeitada a toda hora a lei do plano nacional de educação também não é cumprida mas são tantas as leis interpretadas equivocadamente que se torna desnecessário aqui colocar como exemplo o desrespeito a lei no nosso país com o patrocínio de autoridades do poder judiciário o que nos resta nesse ano do reencontro do Brasil com a verdade é defender a refundação da república a ideia fundamental da refundação da república é que todos devemos ser submissos à lei existente e todos devemos ser iguais perante a lei obviamente a refundação da república exigirá um conjunto de reformas reformas que inevitavelmente exigirão alterações constitucionais nós não estamos pregando a instalação de uma assembleia nacional constituinte exclusiva para a refundação da república mas estamos advogando reformas constitucionais reformas à constituição vigente que possam dotar-nos de mecanismos capazes de promover as mudanças necessárias no país na direção da refundação da república e evidentemente esse país vai ter que se unir não há como propor a refundação da república sem proclamar a necessidade de um pacto nacional de governabilidade dirão é impossível promover reformas cruciais para o futuro com a classe política que temos pois o asseguro ser possível se não entendesse possível não estaria propondo e se não acreditasse na possibilidade da refundação da república são ao futuro se não refundar a república eu vou concluir meu caro presidente Eumano Ferrer saudando aí a presença do senador Cristóvão Buarque e volto aliás o senador Cristóvão Buarque nos inspira quando fala em coesão e rumo que o país necessita de coesão e rumo é isso que nós estamos propondo quando defendemos um pacto nacional de governabilidade nós temos que buscar a governabilidade suprapartidariamente acabando com o colúio partidário dos últimos anos o governo há de ser suprapartidário e esse pacto de governabilidade avançará além das siglas e alcançará a sociedade por inteiro convocando instituições fundamentais forças vivas da nacionalidade da economia da academia instituições consagradas no respeito popular federações associações entidades da sociedade civil a sociedade brasileira a busca desse consenso é o caminho do futuro esta será uma eleição fundamental sem dúvida mais importante desde a redemocratização porque o país mergulhou nesse oceano de dificuldades e se não houver o momento feliz da escolha acertada se as pessoas lúcidas conscientes não exercerem o protagonismo na política ou fora dela para evitar a má escolha certamente a má escolha fará o país continuar a patinar sem se desenvolver e a população a sofrer sem alcançar a possibilidade de exercitar a cidadania na sua plenitude senador Cristóvão com muita honra uma parte a vossa excelência eu quero senador Álvaro eu estava acompanhando seu discurso pela televisão antes de chegar aqui mas o que me trouxe mais aqui rápido correndo para fazer essa parte é que eu tenho acompanhado também sua caminhada nos últimos meses no Brasil na defesa da reconstrução da república e eu quero dizer da satisfação de ver de ouvir e assistir o seu discurso com duas palavras pelo menos que eu acho fundamentais e que nossos candidatos aparentemente não estão atentos um é a democracia e aí eu creio que muitos até tem esse compromisso mas não estão demonstrando firmeza na defesa e o outro é responsabilidade eu acho que essas duas palavras entre muitas outras que eu poderia olhar quando analisamos o seu discurso mas essas duas palavras que tem me chamado mais atenção fico feliz quando o senhor fala em coesão e rumo e também eu acho que o senhor traz esperança com o seu discurso eu quero manifestar aqui a satisfação de ver o seu discurso nessa caminhada dos últimos meses no Brasil muito obrigado senador Cristóvão fico honrado com a apreciação de vossa excelência indicando que estamos percorrendo os caminhos da correção tentando convencer a população brasileira que esse país tem solução porque olha posso confessar vossa excelência esse contraste gritante que há entre as potencialidades econômicas do Brasil a fartura de um lado a fortuna a prosperidade convivendo com o outro lado de pobreza de miséria de infortúnio com mais 52 milhões abaixo da linha da pobreza com 100 milhões sem esgoto sanitário 35 milhões sem acesso a água tratada 15 milhões vivendo com apenas 136 reais por mês um país portanto num cenário de tanta injustiça provocando uma indignação crescente uma revolta latente a população não suporta mais ver o que vem assistindo nos últimos tempos é por essa razão que nós colocamos como força motora da esperança a refundação da república e é preciso ao concluir senhor presidente Eumano Ferrer dizer na esteira do que disse a senadora Ana Amélia ao lembrar ao lembrar o músico ao lembrar o cancioneiro popular que país é este Renato Russo que país é este eu lembro outro eu lembro Raul Seixas tenha fé na vida tenha fé em Deus e tente outra vez nós temos que tentar outra vez muito obrigado presidente cumprimento vossa excelência pelo brilhado para o anunciamento ao tempo em que convido para presidir